Melhorou muito o dia a dia das pessoas, então a gente ganhou bastante em eficiência também, em tempo de resposta, então isso é algo que é muito difícil de mensurar, mas a gente sente os impactos dos nossos clientes também. Para nós foi um enorme desafio a implementação do SAP, porque nós viemos de um sistema nacional, todo customizado para atender nossas demandas. Somos uma empresa distribuidora de produtos importados, também de serviços muito específicos e multidirecionados. Eu peguei a transição do sistema antigo que a gente tinha, que ele tinha até um layout mais antigo, tudo era um pouco mais demorado, mais burocrático para fazer os processos, e aí com a implementação do SAP a gente viu que os processos ficaram muito mais rápidos. Eu posso até citar um exemplo que teve uma vez que eu precisei fazer uma cotação de um processo que tinha umas 80 linhas, eu cronometrei no sistema antigo, eu levei 4 horas e meia para fazer, e hoje é um processo que a gente conseguiria fazer em 20, 30 minutos. Então foi bem diferente, a gente sentiu bastante a agilidade nos processos. Todas as funcionalidades do SAP contribuem muito com o dia a dia do comercial. Bom, o SAP B1 nos ajudou bastante nessa parte, porque é um sistema que facilita a extração de informação, as informações de forma mais clara e mais assertivas, e consequentemente nos proporciona uma melhor análise de cenário para tomadas de decisão. Bom, as melhorias operacionais que a gente teve foram muito voltadas à área comercial, os processos ficaram muito mais ágeis. Como a gente tem esse diálogo diretamente com o sistema da fábrica, pois eles também trabalham com a SAP B1, o nosso retorno de cotações e tudo junto com a fábrica facilitou a nossa operação aqui. Então fez com que toda a nossa parte de cotação, vendas, ficasse mais ágil. As informações vêm mais assertivas e a gente tem muito menos erros. Então isso ajudou bastante no nosso desenvolvimento comercial, agilizou bastante os processos, trouxe muito mais segurança e consequentemente muito menos erros e retrabalhos. E na parte fiscal, contábil e financeira também ajudou bastante a gente, porque o sistema é todo integrado, então a gente tem muito mais assertividade, muito mais qualidade nessas informações e consequentemente nossos fechamentos contábeis, fechamentos fiscais ficaram muito mais robustos e com prazos menores. Então a ferramenta trouxe para a gente uma agilidade muito impressionante e uma segurança na parte de informação também bem importante. A extração de planilhas pelo Business One é uma excelente ferramenta, a gente consegue ter uma visualização bem macro de tudo que a gente vai utilizar ali no preenchimento do portal, como percentuais de impostos, valores dos itens. Então acredito que isso fez com que a gente tivesse uma resposta muito mais ágil do que no sistema anterior. Então em 2020 a gente começou a nossa jornada buscando outros ERPs que trouxessem uma robustez para a nossa operação. E ao mesmo tempo, coincidentemente, a fábrica veio conversar com a gente sobre o interesse de que a gente aderisse a SAP B1 aqui no Brasil para facilitar a comunicação entre eles e nós, para que eles também tivessem acesso a algumas informações de POS, Point of Sale, para que eles pudessem melhorar prazo de entrega para a gente, disponibilidade de material e do nosso lado ter essas respostas mais rápidas da fábrica. E a gente viu muito valor nisso porque é facilitar muito a nossa operação. Então durante esse processo de escolha, a Swage Lock Company lá de fora influenciou bastante e graças a Deus foi uma influência assertiva porque o sistema hoje atende muito bem a gente. Claro que a gente ainda vem fazendo algumas melhorias para o nosso negócio, ainda tem muito a explorar dessa ferramenta, né? A gente já está há um ano e meio atuando com a ferramenta e então tem muita coisa que a gente pode melhorar, muita coisa que a gente pode fazer diferente e a gente está trilhando exatamente esse caminho da melhoria da eficiência, da melhoria contínua do sistema junto com a gente. Com a primeiração do SAP aqui para a TechFlux, nós pudemos ter uma oportunidade de rever alguns processos. E na área financeira, os processos financeiros são fundamentais, né? Quando você exige, através do SAP, uma necessidade de fazer um processo mais adequado, um processo mais dinâmico e isso faz com que a gente ganhe agilidade. E além da agilidade, em finanças é dinheiro, né? O fluxo de caixa depende de duas frentes de visão financeira. Uma é do conto a receber e a outra do conto a pagar. Com a visão mais aprofundada e gestão do que nós temos no conto a receber frente a alguns clientes e a gestão dos fornecedores no conto a pagar, o fluxo de caixa, ele fica automaticamente mais bem organizado. Isso dá para a empresa um dinamismo muito maior e as decisões ficam mais precisas também, né? Então foi muito bom. Nós tínhamos alto nível de inadimplência, muitas vezes por falta de visão adequada da carteira de clientes. E hoje isso, com o SAP, nos proporciona uma visão muito mais gerencial e muito mais fina sobre o que nós estamos a receber dos nossos clientes. Por fim, o SAP nos trouxe ganhos operacionais significativos, com processos mais simples e ágeis, pois se trata de um sistema reconhecido internacionalmente. Uma das principais dores dos nossos clientes é exatamente o tempo de resposta. E como a gente tem um sistema mais eficiente, a gente consegue fazer processos muito mais rápido. O orçamento simples, com uma, duas, três linhas, a gente consegue resolver em três minutos, cinco minutos. Então a gente ganhou uma eficiência muito grande com esse sistema. A atuação junto com a Ramo é muito positiva. As respostas são rápidas, o pessoal busca estar presente. Inclusive, atualmente, a gente está com uma equipe da Ramo aqui em loco, junto com o nosso financeiro, para melhorar alguns processos contábeis, fiscais, para que a gente tenha melhores relatórios, melhor segurança nesses dados. Então a Ramo está disponível aqui em loco com a gente, para que facilite essa comunicação, que os entregáveis sejam muito mais rápidos e que realmente entendam as nossas dores. Então a gente tem essa comunicação muito fluida com a Ramo. O suporte técnico deles também busca ajudar bastante a gente. Qualquer coisa que a gente precisa, essas respostas vêm de forma rápida. Então é uma parceria bem positiva e a gente busca cada vez mais estar próximos e trabalhar juntos para que a gente vá trazendo maior robustez para o nosso sistema, para a nossa operação. Tchau! Tchau! Tchau!